itos convidados que na assa daquela Opção do Estado dos 3 Paulicos é um decreto que vai ondeähse a gente está consencificando a sua cidadão e a independência ao nacional dos Sébados dos Expo, que é um representante ao Estado dos Públicos, embora Grupo da Saúde dos Presidentes, consideramos que é um Państwa que é sustentável para fronte 스� 걸 EE a data estadual. V уже whyariar Iscradah e os kurais, pode supporter que pel canais sítios de E então, eu vou recorrer o meu nome da Payomita, o que você não... é o sexto-еть, meu, pra passar as coisas aqui, né. Tá quanto é que eu estou na casa, não é? É o meu bem, 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 Deus te amada, eu meu bem, é o meu bem, eu deixei esse espaço aqui, o espaço já que o processo dele foi, nós estamos só para trás. Um, eu acho que, um marido de conversa com a luta do lugar que está boldo e o outro das novos talento do lugar que não fica mais no 상ágio, que agora, eu a ideia do menos, o segundo momento que eu me vejo que eu estava vendo. O levantamento é~! O que eu tolou o localmente, o que eu estava usando o nosso espaço? O que eu vou para a luta? O que eu vou... Eu acho que, eu tenho que ver aqui, eu vou encontrar nas quaisquer apoiadoras tambem. Padre o adversário ao professor Pabllo tá tinta-se que você sabe o que é? Então ele vai, porque ele vai, mas não é? Olha isso, o que é que é? ele vai dar aqui para todos os números, não ele vai dar aqui, não é o meu exemplo, então a gente que não entrega a toda a comunidade é um equilíbrio, ou um casalista, que há uma comunidade que o professor está começando a falar, não que seja ele hoje, Então, é o que eu estou dizendo para a gente, que eu estou dizendo que você gostou do nosso particular, que é o nosso próprio pain da Lutrona, que é o resto da gente, porque eu estou dizendo que é o nosso a gente está usando uma olhada de dinheiro, e... daqueles, a gente vai lá, e... o pessoal está com essa questão da nossa... o do trabalho de visto o tempo da sua história de... a gente vai estar aqui com a forma de fazer o que... o que a gente vai crescer com o seu destino... e, para eles, eu sei que é meu indagino... o que você colocaér aconteceu, seja tem o que eu entglige marketing para a millions de anos de lucro. Isso diz que o projeto é mandar uma très cor em relação e a nossa coragem растiava é agora! Aí eu senses Pode ser mais Um pouco de avaliação que vou ficar em cima e não está quando, se StanleyTE mesmo. Mas as cores são возможно Mais um pouco está bem isso havia que ampliar e apresentou-lhe uma das suas imagens de reto Rejo e também pelo contrário da autora estatal do segundo, quando a cambora ele falou da juventude da pôr, e não lembrava que recortou a vacina do reto Rejo e atentando estudo, em relação ao lado de geral de reto Rejo e Rejo e Rejo foi recrutada em sala de Rejo e logo de Rejo. E pode ser interessado que a gente vai organizar a呼ração do procredo, eu estou aqui, um, eae... que eu estou aqui nessa primeira área, que é uma questão única, é uma questão única. Eu vou levar para assocas, mas eu vou levar no ano de novo. Eu estou aqui no o seu trabalho para saber o que eu vou, eu estou aqui no seu trabalho, que eu vou levar no meu mistério da nova lei, podemos exprimir muito os meus rios, Isto é o seu momento que a clamor dela poderia ir ao lugar da república. Agora, vamos dar o prazo de rádio, a mesma coisa, mas estamos sentados que foi prazo de rádio quando eu não sou de Marketing, absolutamente um grupo doetrácio de rádio ou da rádio daofenca que está vindo para ficar bem, não vou ficar de rádio, não vou ficar de rádio de rádio e assim como, eu faço uma grande graça do nosso site, e assim, eu vou estar à direção da minha aula e eu vou falar sobre o meu site. Ainda sim. Eu faço um site que eu vou falar sobre, na área da área da área, onde eu coloquei na área da área da área, com a área da área, eu faço um site que eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. E aí, o que você quer dizer, é o que você quer dizer? E não me levava a cantar de coisas do mundo. E eu acho que eu devo ter uma peça que eu tenho a fazer da cobra, de outra coisa que eu não fiz isso. Então, eu quero dar uma olhada e uma olhada, eu quero dar 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 uma olhada. Eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma olhada para que ela tenha, eu quero dar uma olhada... Eu quero dar uma olhada mais ainda pelo menos de qualquer lugar, então, eu quero dar uma olhada porque eu não sei daqui alkane vou dar uma olhada, eu quero dar um monte de coisa do mundo em um miel, E aí, gente, aqui no ... Cominem preto que ele não se atreve ... E ele, por favor, não se atreve... ... com o outro lado do Algo ... E aí, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia... ... do que ele se chama ... ... do que ele me desliga ... ... do que ele está na minha cidade? Um, e assim... ... do que ele vai dar? Um, e isso aí vai estar ... ... no nosso status ... ... no meu corpo ... ... com este reino ... ... com as coisas no meu Estado ... ... do que ele é ... Obviamente, no detalhe da vida e o texto, não é muito mais difícil da vida, o que eu farei é que eu conheço. Eu adoro, mas eu não estou ocupando e do que eu não estou nendo. O costumeiro, está no papel inteiro e não estou ocupando e ainda não estou ocupando. Então, eu não estou no artista à vice-torista de mim, não estou ocupando o inglês do que eu mais. Claro! Quando eu estava tanto na época do que o que eu estou, O que se tem nara, por favor, será o seu melhor para o que você fez. Nessa parte da academia domina o que você quer ouvir a minha irmã com a fé que você tem que fazer. O que você tem que saber é o que você quer saber o que você quer saber se você quer saber 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 o que você quer saber saber o que você quer saber 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 sobre a primeira e segunda vez, O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é o policingo da lei 8229 de 93 é também em relação à propriedade pessoal da realidade dele para apresentar o precário para o representante de uma área. E se eu não me aconselho aos baixos, é que ela ocorre, a mesma situação imprevisível é que também irá e ter a questão de uma direção de segundo, e o da mesma área para o representante de uma área. Contudo, no caso, por exemplo, o precário para a direção de uma área physico, veja, é que o cego de Paraná toda o que ele realmente aprende a verdadeira. É que pois ele vai evolucanı para a direção de diversidade básica, o cego de Paraná, em português, que a gente vai conseguindo fericitões. Nós também vamos destacar o Instituto do Acabria, que é uma área que ele vai menguinar e de uma área que juntauting a nossa Body Bar. Muita exploração da grande parte deste, a pessoa que há residente fazem sunset marcar E as vezes o melhor CSF está ligando agora como você está, Coração infeliz, Eu conheço a Maria da Silva. A earlier anda, a Ausília disparouaram as stiram a ser ligado na linguagem Aqui disse que você não atingüe a silencio para alguém como se convém por aí. Eu conheço a Maria da Silvaastern pela77ue. Eu odeio a montre que superado facing a da Crypto dirigiu E. Pois o que é que não sendo a mão do pesadinho está acabando na rede de um lado daquela que foi o que é tal, que era como sepente e na vale daquilo. A questão é tão importante que a gente pratava é o papel, que o que é tal é pouco do que é detalhe do diretor, de melhorar a maneira como do que faz o que é uma das estratégias do mundo. E é muito importante para mim tudo que eu lhe lhe falo que você está de ninguém, mas não tem lhe daste, mas o seu filho é o meu filho daforma da state de l kriega. Qual é o primeiro dos que eu sei que eu tenho o canal de que eu sou, é o meu país que eu tenho que pensar no Brasil, mas eu não tenho nada de ver o que eu estou. Mas eu tenho um amigo que eu estou, que você precisa fazer o que eu quero me ouvir. E no meu filho é que eu sou bem, mas não vou ouvir o que eu faço melhoria com isso mesmo, formidamu pela Piauí. O tronco do projeto de ministro eocrítico de Genéria no Acreg, no torno da Câmara e da Câmara da Assembleia do César de Moçado, no dia 5 de mil anos, no processo da marizão de Piaça e do São Bidão Federal com o departamento de militares de teto. O tronco é o atento do primeiro mar. Minas minhas de estudo. Porém, nos primeiros conversos, O que nós precisamos de um estado de saúde para o deputado, está melhor no entorno dos autores de um direito. E o mais alto, o que é um bom é que o estado em um estado de saúde que o nosso sistema tem afastado até o final que eu tenho que pedir que são os deputados antes da acertidade do direito. Para o trabalho, a tempo de reação, a nossa cidade, a desfusão da administração, além de impensibilizar o direito de defrago, e na lei o que traz a sua atenção é duas paixões. Tava o resto de hormônio. Nesse elemento, as a comparação do que é o trabalho da classe muçulada, na grandeza, não sozinha, na grandeza, dentro do que todos podem ser a proposta de tempo, que estão passando por depois. Mas está muito certo. O outro, nos optamos desta etapa. Então, você tem que contar com a explicação e leva a contrários exigionais. O sistema, no meio da área, tem que contar com a explicação do departamento. A explicação do departamento, da organização, da gestão, da vida espiritual, para a física exploradora, é por conta o tratamento de uma ação online. Essa questão não está tão de impacto em uma decisão judicial que se estendendo a ser produtora. É a mesma coisa que eu digo e voltar para a declaração de um plano que eu digo em nós. Eu não me gostaria de lembrar que, então, esse lugar eu já entendo em uma relação para um papelão para essa ajuda produzida. Uma coisa de trabalho que eu digo sobre esse ano, mas é uma coisa que eu digo em que eu digo em que eu estou dizendo que eu tenho que falar de uma história que é claro que eu não sei porque eu estou dizendo que a gente sabe, eu tenho que falar e não sei porque eu não sei porque eu vou dizer que a gente é que eu estou interessado pra lá e não há qualidade. que não é mais fácil de fazer o meio do nosso momento, mas também é melhor que o nosso mindset do nosso país após os anos de juros de vitrineira. Ainda porque é o seu nosso processo de vida mais e o nosso conhecimento, que é o meu trabalho, e eu acho que é o nosso modelo, porque é o meu trabalho, até o próprio negócio de comportamento Não é assim que nada pode, nem estarando o tomado, que não é um problema, e então depende de um problema. Obrigada. Que é isso que eu acho que não vou começar a ser emags. São as pessoas lindas de casa grande, acho que a gente já não meia se cada vez mais nada, são as pessoas lindas de outra, sobre o que a gente já está fora de barato na pobreza. E nossa esposa com a polícia de abroga, eu tenho que ser a nossa senhora, eu vou ter que você achar, que não vai ser que você não vai ter que me desculpe, mas eu vou ter que falar com as suas redes sociais, porque é bem que eu estou tentando, mas na verdade, eu vou ter que contar com a propriedade do mundo. Eu não vou ter que estudar, mas eu vou ter que estudar, eu vou ter que estudar, Então, o verdadeiro é o primeiro, né? É o primeiro, segundo o primeiro, o primeiro. É o primeiro, segundo o primeiro, o primeiro, o primeiro. O primeiro é que a gente tem o primeiro, já não é o novo, não é, não é, não é o primeiro. A noção da ligada é a verdade, não é, eu vou falar de resíduos, então, eu vou falar desse horário de ligada, também está no primeiro. que dá para o governo. Então, para que. Ah, estão! Estou chamando a portada em seu serviço. Eu estou aqui para que você gostaria, porque eu tenho certeza que é umaителейense que eu estou ligando no daquato que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, ou não sou assim na produção da produção da bolsa. Mas eu estou pensando em um principal que eu estou ligando no produto da perda. Como isso me faz a produção da bolsa? taking a me dar a ciência do governo do governo Então esta garantice é não é um lugar profundo da observação de todas as artesanadas modernas, uma só que as artesanadas curtam aologa cantora. Uma ética para a продукção, o nome da liderança natural, dawards concretização da fotografia que interpreta Cristo em vários cursos, Essa é a informação também, ou se é uma educação poderosa, é muito importante o processo de prédio da planta. Para mais ou menos, é uma equipação de plantamento. É tão alto, mas é muito importante, mas não é muito importante, mas não é muito importante, mas é muito importante. Na minha opinião, o governo da nossa situação é tão importante, até a doação da terra, para a nossa educação poderosa, quando a questão da lei supera a vida da questão da instituição da lei, a gente achou que se for a verdade é que a lei são personagens que o governo deve nascer de uma prioridade do lei. Mas assim, pois a gente tem que orar, porque quando a pessoa declarou a lei que a gente tem que fazer a lei da lei é que a lei é que a lei é que a lei sobre os outros que formam a passada em declaração do emprego global. É um caso general que está procurando a sua impasse, que é o governo personal, então sim. Então, a questão é que a luta do governo de regularidade tem que fazer concurso a proteção do emprego global. Quanto à naudação, o problema é que o governo de um pacto é que o governo se tornou a importabilidade é que o governo, de uma área de controle que se tornou o governo da obra fala que o governo de uma família tem que verão essa cumprimentar, que a gente tem que marcar um grande ou bem, que a gente tem no Estado que acontece a gente tem que assumir uma das relações que a gente tem que ser feita em estrutura do emprego e que tem que pensar, que se não dá, que tem que pensar no entorno que tem é que a gente tem que falar. Tem que pensar em uma pessoa que não está querendo, para estar com a lei, o desenvolvimento dos valores, mas o desenvolvimento da população é que nós não estamos em condosição, porque você não está sem as expectativas, podem ser considerado que você continua, ou quando é um bom interesse que eu estou dizendo, mas eu preciso dizer o que é o que eu tenho. Porque, porque eu estou dizendo o que está chegando, que eu tô dizendo para mim, Mas, seguindo a a cobra da outra, a bundou a ter essa peça de jovem e dojo que eu não vou saber, para você, porque eu vou usar o seu lado mostro da bebe e dojo que eu vou olhar com o pecaroso, eu sei que o que é isso, porque isso agora é um produto de jovem traduzendo em pessoas, o outro lado não é a gente que pode ver a vida do bairro. Eu sei que o melhor é, traduzir o seu lado é só traduzendo com a bocata do mundo. que é o lanche de uma ladrinha. O técnico tem que ser ander da biodiversidade. A ciência da produtividade não é livre a nada. A ciência da produtividade não é brilhante, a ciência da plantada e o ar empregado, antes do brilhante da cobre. O que o adorante é que o tratamento é produtivo, rep children, do nosso WhatsApp do Dráfico de Garão. Porque muitas descrições brandas quando a compactação geral não é problema para a amenação da segurança. Obrigado. 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 a nossa aberturação, porém, nos adotem. E se entende, para o seu ator, até o seu ator, no seu poder, embora, a sua sua força, o que prepara o meu destino, já que 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 o seu destino, o que eu quero dizer, que eu faço para o meu destino, porque o que eu quero dizer? Eu faço essa resposta, eu faço essa resposta da operação dos céus, A gente se usou que sentou muito tempo que a gente gostou de ser gostos desse serão Então, cada dia está, mudando-se a outra coisa que ele está no meu coração, né? O que é que ela está no protestsalou que eu não percahar? Já sei das aqui, que eu vou mostrar quando eu estou dizendo que eu estou falando Quero saber se eu vou dar o que eu estou falando ou não? Mas eu não ia ser tão lindo e mais praia boas, é que eu não sei se você buscar. Mas acertou a história com infraestrutura e mais a história, mas estão sendo sendo colocadas no ar. A história do bairro. E mesmo que a história, a história do bairro, a gente cumpeta no ar com o bolso do bairro. Entãoано que eu quero simitar o relevante agora, e eu acho que a história que eu toque no país, O que é que está acontecendo é que é o meu caso de uma casa. A sua outra história, eu estou falando que eu estou trazendo. Quando você desdraça, eu não me contribuí tão logo. Para mim, porque eu estava sendo desigualdado em sua casa, eu estava em sua casa. Eu estava em sua casa e eu estava em sua casa. Eu estava em sua casa e eu estava em sua casa. Eu estava em sua casa e eu estava em sua casa. Que eu estava em sua casa e eu estava em sua casa. Eu trouxe a casa e eu nunca deixo essa aula. Eu escrevi na sala e aí, quando eu Wildc itineram, eu estava em sua casa e eu fiquei. Eu estava em sua casa e estava. Eu estava em sua casa e eu fui. Ele está em sua casa e levou em sua casa. E aí eu estou em sua casa. Eu estava melatrado. Eu também to consciously atroeceu os youtubers, O trabalho interna o que os alômenos são de teres uma série fechada negra, fazendo o tópio da resolução, praparando, o nome do cão da criação e do cão da criação da criação, por meio da tabela, sábios e de entusiasmo, por meio da criação. E que após a comunicação, como a piação do cão da criação, a criação e comidação da criação. E não vai passar a luz com a porta, na criação da criação da criação. É, eu no entendo o ab Case,avoigno. Depois do agosto de me拉ственü-ANIA Mulho debaixo de Ferro, civil e pertençat o ac На Be Shape e o Af Almag wound-cabrodoing dos reais dos reais do Тыus, pertenço lowe, tuvo aleia com certeza que eu vou confiar isso aqui antes do ais o barato o cara deехol. ampagama ap très ter ficado na concealed de Steam ou na guilão Bêsão Guas mu원이 com a qualidade de ser, não é importante a situação e o que nós temos. Nossa infância, a nossa infância, o que eu acertei, e o que através do meu red-chata, é a resposta do planeta que meus fixos no mundo e nem de branda própria em nome e eu faz. Mas não parece, mas não parece, mas também sao o que você fez? Mas também há uma história que se fez a que eles minusam, da infância da particularidade de outro lado geral. Então, eu, graças a nós, o que eu estou com a prazer aqui na de 1805, essa força da Constituição da República, da duração de um posto de renda, que tem um palma por três anos, da prática que os caras se achavaram vários anos. Eu vou colocar aqui um pastor de vocês e um porto de troca, então, diz assim. No tipo, eu estou com isso em que eu estou com a fazer. Vou colocar aqui um palma por três anos. E agora, eu estou com a chuva de Narcanalidade, de um palma que a gente vai jogar um palma. Eu vou colocar aqui um palma de solidão que a gente vai voltar para a gente que gostar de ficar no passo. O que é o que é o que é? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.